Música Estamos de volta com o programa Ponto de Vista O entrevistado de hoje é o Dr. Tibriçá Valério de Ormanda Ele é defensor público geral do Amazonas Dr. Tibriçá, muitas pessoas falam interior Os advogados do Amazonas normalmente não querem ir para o interior Acontece ainda a mesma coisa com o defensor Ou ainda não tem verba, na verdade Para que a defensoria pública atinja todos os nossos interiores Já que moramos em uma capital com abrangência continental Nós ainda não temos, como a maioria das defensorias públicas Você, o ministro, falava Nós estamos ainda no nosso jardim da infância 20 anos, o ministério tem mais de 80 anos Então nós estamos começando, a defensoria é uma instituição relativamente nova E nós, com isso, nós temos dificuldades, claro Nós não temos ainda a autonomia financeira, como a gente disse agora Como a grande maioria das defensorias públicas do Brasil Mas nós estamos passo a passo conquistando nossos espaços E uma das plataformas de administração da nossa campanha Foi exatamente lutar de forma equilibrada, elegante Mostrar para a autoridade competente do governador do estado, Omar Osir A necessidade de implementar a autonomia financeira da defensoria pública O governador sempre, o governador do Omar, sempre que se mexeu com relação à defensoria Foi de forma positiva Então nós estamos esperando uma conversa que vai acontecer muito breve com ele E para que nós possamos realizar um concurso para atender a maioria Ou a totalidade dos municípios do Amazonas Ainda que nós não estejamos em todos os 62 municípios Mas nós vamos continuar com a equipe de defensores Que nós chamamos de defensor itinerante Para que a gente possa chegar nos municípios onde não há advogado E ajudar na distribuição da justiça Para que você tenha uma ideia O CNJ recentemente criou a meta 2 Que era julgar todos os processos que foram ajuizados até 31 de dezembro de 2005 No Poder Judiciário E nos municípios onde tinha Para você ter uma ideia da importância da defensoria no estado continental como o Amazonas Todos os municípios onde havia defensores públicos A meta 2 foi alcançada pelos juízes Nós temos o caso de dois municípios Um deles é Maran, o doutor Geram Nós mandamos uma equipe de senhora da Esperar E a meta 2 foi alcançada Um município longínquo Mas que em razão das condições que ele ofereceu para a defensoria Que conversou com as autoridades municipais Para a possibilidade da defensoria lá no município Também ele ganhou a medalha dele de honra o mérito Por ter conseguido a meta 2 Então nós estamos muito esperançosos Que sempre foi muito sensível com os problemas da defensoria Possa nos ajudar E ele mesmo prometeu Em duas oportunidades Uma na posse do Procurador-Geral do Estado Doutor Francisco Cruz E a outra em uma reunião pessoal Somente com defensores públicos Ele prometeu que no ano de 2011 E nós estamos esperando E com certeza ele vai cumprir Um concurso para a defensoria pública Para que nós possamos realmente Estar no interior do Amazonas E prestarmos para a população ribeirinha Para toda a população interiorana O mesmo serviço que nós estamos tendo na capital E eu tenho certeza absoluta que é o melhor possível Falando um pouquinho de atualização Dos defensores Tivemos agora no Mato Grosso O novo encontro de defensores públicos do Brasil Tem alguma perspectiva De um desses encontros aqui no Amazonas? Isso é um grande sonho nosso Eu já participei de dois encontros desses De defensores E todos os anos Os encontros são realizados E no próximo ano nós vamos Ir para o encontro E vamos propor que o próximo De 2012 seja realizado no Amazonas E com relação A qualificação também O aperfeiçoamento técnico Dos defensores públicos do Amazonas Mas estamos Vamos cumprir Um compromisso de campanha Não é nem promessa É um compromisso E vamos criar a Escola Superior Da Defensoria Pública E além de Para possibilitar A qualificação O curso de qualificação De aperfeiçoamento Para defensores Funcionários Estagiários E A assessoria em geral Da defensoria E nós vamos possibilitar Através da Escola Superior Esse discurso de aperfeiçoamento E também Nós inclusive Queremos convidar você Desde já Que nós vamos Criar a Revista Jurídica Da Defensoria Pública Não só para cumprir artigos Escritos por defensores E funcionários Mas advogados particulares Nós estamos convidando Já para um símbolo Dentro do direito do trabalho Que é a sua área De mais abrangência E nós Eu sentirei muito honrado Com o artigo publicado Na nossa revista Que será Registrado devidamente No CIPQ Para que todos os artigos Tenham o condão De possibilitar Grandes feitos Para quem escreve Com relação A ciência E os defensores Muita gente Antigamente falava Não Mas eu não vou Na Defensoria Pública Porque Eu vou numa audiência E eu vou ficar sozinho Hoje essa situação Está mudando A cada dia que passa Os defensores Estão conseguindo chegar Na maioria das audiências Como é que está Essa situação Do crescimento Do trabalho E do acompanhamento Direto do defensor Em audiência Essa realidade De hoje Não é mais Diferente Não é mais Diferente Como eu te disse Agora Nós temos Defensores Lotados em todos Os fóruns de Manaus Então Nós não estamos mais O defensor correndo Do núcleo Ou da defensoria Para ir ao fórum Fazer audiência Até porque O nosso trânsito Está caótico Então nós optamos Por sediar Os defensores Nos fóruns Nos fóruns De justiça De Manaus Para que eles estejam presentes Se não em todas As audiências Na maioria delas Como eu te disse Agora Tem Defensores Que respondem Por três Vários tribunais E ele não é Onipresente Muitas vezes As audiências São marcadas No mesmo horário E O que possibilita A presença Do defensor Ao mesmo Que do império Dático Porque ele é só um A partir do momento Em que as audiências Foram marcar O poder judiciário Podem também Ajudar nesse sentido Não é A ver Uma interação De informações Entre as várias Valas Criminais Civis Família De menores Para que não marquem A audiência Da defensoria Para o mesmo dia Por exemplo Nós estamos trabalhando Agora Com solicitação Do Conselho Nacional Que não marquem Para as sextas-feiras Porque as sextas-feiras É reservada Para que a comissão De defensores Da área criminal Visitem os presídios Agora mesmo Nós vamos Nós fomos Ao município De Manacapuru Um grande Alcance social E pudemos Verificar em novo A situação Do presídio lá E vamos também Tapatear em Parintins E Guari Nos maiores municípios Onde há presídios Estaduais E nós estamos Dando essa resposta Para a população E com o concurso Que certamente virá A resposta Será ainda mais Profícua E mais forte Na defesa Dos direitos Das pessoas carinhas O concurso Eu vou parar No próximo bloco Fazer agora Um pequeno intervalo E volto já já No programa Ponto de Vista